Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karim do Minha Cozinha Minha Reina. Meu povo, no vídeo de hoje vamos fazer uma costela com mandioca ou vaca tolada, como você preferir chamar, na panela de pressão elétrica. É isso mesmo, gente. Eu comprei minha panela de pressão elétrica para manter o feijão das minhas marmitas aquecido, mas dá para fazer muitas receitas com ela. Então hoje vocês pediram aí, eu vou fazer uma costela com mandioca. Se você quer ver o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora para o vídeo! Tá muito, muito bom! Meu povo, vou fazer essa costela aqui, mas se você não tem uma panela elétrica, pode seguir essa receitinha na panela de pressão normal, que só muda uma coisinha que eu vou falar no vídeo depois para vocês, tá? Mas pode seguir normal. Ó, gente, para quem não sabe, a minha panela elétrica é esse modelo aqui, ó. Ela é da Mídia, ela tem 6 litros, tá? Ela cabe assim, dá para cozinhar um saco de feijão nela inteiro, tranquilo. Gosto muito, recomendo, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, para quem quiser um modelo igual a minha. Eu já comprei na função de ter ela para aquecer e quando eu descobri que essa panela não faz barulho, me deixou mais feliz ainda, e eu não sabia. Gente, ela é muito silenciosa, então isso é um ponto positivo. Ó, eu estou com a minha nenê dormindo ali e vou poder fazer uma costelinha aqui sem barulho nenhum. Ó, já deixei ela ligada aqui para ela ir pré-aquecendo, tá? Enquanto isso, a gente vai picar a costela. Vem comigo! A costela que eu vou fazer, gente, é a costela de boi, tá? Eu vou deixar depois na descrição os ingredientes que eu usei para vocês. Então, eu vou começar cortando. Ela está em um pedaço, né? Eu vou cortar ela em cubos para a panela. Quem não gostar de muita gordura, daí vai dando uma tirada assim, tá? Porque a costela é uma carne mais gordurosa mesmo. Muito saborosa. Ó, está bonitona essa peça, né? Está mesmo. Onde é que você pegou essa peça? Peguei no bom lugar? Peguei R$20,00 o quilo, R$19,00 e pouquinho. Prontinho. E agora vamos colocar ela para selar aqui na panela. Eu coloquei sem azeite, sem nada, porque como ela tem bastante gordura, então não tem necessidade, tá, gente? Tem que acrescentar mais gordura. Enquanto refoga ali, gente, eu vou picar os legumes que vai junto nessa carne. Então, eu vou colocar aqui cebola, alho, uma cenoura e a mandioca. Eu gosto de acrescentar cenoura, gente, sempre que eu vou fazer carnes mais gordurosas, porque a cenoura, ela dá uma aliviada na gordura, sabe? Então, eu vou colocar assim em cubinhos bem pequenininhos, mas é opcional, tá bom? Então, vamos começar aqui na cebola. Vou descascar o alho também. Nossa, o cheirinho já começou a subir. Que cheiro maravilhoso. Só vou deixar dar mais uma seladinha aqui, mas antes eu vou temperar essa costela. Coloral. Eu gosto de colocar o coloral, porque ninguém merece aquela costela branca cozida, né, gente? Então, o coloral, ele dá assim, todo um sabor. Um sabor não, ele não tem sabor. Ele dá toda uma estética bonita para o prato, então por isso que eu gosto de usar ele. Tem gente que fala que só que tem sabor, mas eu acho que não tem. Sal. Vou colocar aqui também um pouquinho de alecrim. Bom, agora eu vou deixar ela refogar mais um pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Vou deixar refogar mais um pouquinho Agora meu povo, vou acrescentar aqui molho de tomate, vou usar molho de saquinho mesmo Mas você pode usar extrato, passata, pode usar o molho de tomate caseiro, o que você preferir Vou colocar aqui meio saquinho de molho de tomate, que o meu já está aberto na metade E vou acrescentar aqui duas xícaras de água Essa é a diferença se você for fazer na panela normal ou na panela elétrica Essa panela elétrica aqui, ela não vaza o vapor da água Então o que acontece? O que você coloca de água é o que vai ficar aqui Agora, na panela de pressão de fogão, ela vai vazando Então assim, tem perigo até de secar a carne e queimar Então no caso, se você for fazer na panela elétrica de fogão Você ao invés de duas xícaras de água para essa quantidade Você vai colocar quatro xícaras, é só isso que muda, tá? E agora, vou mexer aqui e vou deixar pegar pressão A mandioca a gente não vai colocar ainda Eu preciso que essa costela cozinhe por pelo menos uns 30 minutinhos primeiro E aí depois a gente entra com a mandioca Vou tampar aqui, ó Coloco aqui para pegar pressão E aí eu venho aqui, ó Deixa eu desligar Minha receita, ó, já dá 30 minutinhos E deixa ela pegar aqui, ó Ó, a hora que ela zera aqui é porque ela vai começar a pegar pressão Assim que pega pressão, aí ela começa a contar os 30 minutinhos E aí a gente já volta Meu povo, finalizou aqui os primeiros 30 minutos Ela pita, eu não consegui pegar tempo ela pitando para vocês Mas agora tem que tirar a pressão E isso é um outro benefício dessa panela aqui, né, gente? Ela é muito mais segura que a panela de fogão normal Inclusive tem muitas seguidoras que falaram assim Ah, eu tenho tanto trauma de panela de pressão Que eu acabei comprando a elétrica Para mim me sentir mais segura e super funcionou É, para tirar a pressão é só aqui, ó Vem na válvula aqui, ó E ela vai sair, ó Para um dos dois lados Você empurra e espera sair Não vou ficar falando, senão vira uma barbeira, né? Enquanto sai a pressão aqui Eu vou picar a mandioca A mandioca também é uma outra coisa aqui Que tem dois tipos aqui na minha região Primeiro que tem muita gente que chama de aipim, macaxeira, né? Aqui a gente chama de mandioca na minha região E a gente encontra dois tipos aqui A mandioca amarela e a mandioca branca A amarela, ela é a melhor Ela cozinha muito rapidamente E ela fica muito cremosa Ela é muito saborosa A branca, ela já não é tão saborosa assim Ela fica, por mais que você cozinhe bastante Com a consistência um pouquinho dura Dá para usar as duas Mas se você conhecer o lugar que vende a amarela É muito melhor Geralmente os mercados, esses lugares Eles não tem costume de colocar Qual o tipo da mandioca que é E aí você tenta a sorte em casa Às vezes você pega aquela mandioca muito dura Que tem que ficar cozinhando muito tempo Essa daqui eu sempre compro Num hortifruti aqui perto Porque eu descobri que eles só vendem a amarela Então eu já sei, assim Que não tem erro essa mandioca Mas caso você pegue a branca A única coisa que vai acontecer É que ela fica um pouquinho mais al dente mesmo Mas também dá super certo Tá bom? E agora saiu a pressão Vamos ver como tá essa carne Hummm, tá top! Pode ver, ó Que toda a água que eu coloquei Continua aqui ainda Mas agora essa mandioca Pega toda a cremosidade A quantidade é sempre assim O que eu tô usando de carne Eu coloco metade de mandioca Se é um quilo de carne Você vai usar meio quilo de mandioca Ó, só acrescentei aqui A mandioca E vou tampar novamente Prontinho Mais 30 minutos e vai ficar pronto Então é uma hora, tá gente? Uma hora de pressão aí Pra ficar uma costela bem macia E derretendo E aí E aí Meu povo, eu tirei da pressão Deixei ela aqui, ó Borbulhando pra esse caldo engrossar mais um pouquinho Eu provei A costela tá no ponto perfeito A mandioca também Só faltou um pouquinho de sal Então eu vou colocar mais um salzinho aqui E depois que eu adicionei a mandioca, eu não coloquei mais sal O caldinho já tá na textura Pra pôr aquela farofinha Vou acrescentar aqui um pouco de cheiro verde Gente, isso aqui Uns dias de frio Salve, hein? Isso é delícia, hein? Nossa E bora provar, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meu povo, vou provar aqui pra gente finalizar e ver se tá aprovado, né? Bom, bora lá Ó Com a colher, hein? Costelinha derretendo Meu povo, eu vou instalar com a Clarice Vou provar aqui com vocês Vamos ver, ó Pedação aqui de costela Já até soltou do osso Desfiando aqui Tá muito, muito bom No meu paladar Faltou um pouquinho de sal ainda Acho que eu vou dar uma caprichadinha Geralmente eu coloco sal Vocês ficam brigando comigo aí Tá muito sal Ai, mas eu adoro uma comida bem temperada, gente Hum Mas tá ótimo, tá? Tá ótimo mesmo Gostei muito do resultado Uma hora na panela de pressão elétrica É o suficiente, tá bom? Lembrando que eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição E se você chegou até o final desse vídeo Comenta aqui pra mim Costela na panela elétrica Pra mim saber que você chegou até o final E até o próximo vídeo Tchau Fui Se você gostou, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ah, o Alves me lembrou aqui Que se você gostou Não esquece de deixar o like E de se inscrever no canal Porque na minha cabeça eu já falei isso E até o próximo vídeo Tchau Fui E até o próximo vídeo